Boa noite a todas, todos, todos, nossas boas-vindas à nossa segunda aula temática do curso Direitos Humanos e Direito do Trabalho junto ao Instituto Lula. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Atalalpa Blanchet, que fala diretamente de Montevideo, no Uruguai. A professora Atalalpa vai conversar conosco sobre a declaração sociolaboral do Mercosul. É um instrumento que ainda é pouco explorado, na minha opinião, e por isso a razão de ser da nossa aula temática, e ele trata temas importantíssimos na área trabalhista, como a não discriminação, a promoção da igualdade em relação ao trabalho da mulher, trabalho de imigrantes e fronteiriços, eliminação ao trabalho forçado, infantil, liberdade sindical, negociação coletiva, greve, diálogo social, fomento do emprego, proteção às pessoas desempregadas, formação profissional, saúde e segurança no trabalho, inspeção, trabalho e seguridade social. Ou seja, é um instrumento com temas amplos e é um instrumento de direitos humanos. Isso é fundamental que nós tenhamos consciência e consideração com o tema, porque não é soft law. Quando temos instrumentos versando sobre direitos humanos, nós temos instrumentos de observância obrigatória no território dos países que ratificam. Seja se vamos entender como uma norma equiparada a norma constitucional ou se será, no mínimo, supralegal, como é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, as normas de direitos humanos. Mas elas fazem parte do nosso ordenamento jurídico e trazem uma amplitude de interpretações, porque as normas de direitos humanos têm uma característica que é de serem genéricas e justamente são genéricas para abarcar o maior número de situações possíveis e a concretude da norma faz o profissional, a profissional do direito, no momento da interpretação, aplicação ao caso. Então, esses temas nos dão uma dinâmica possível de superação, por exemplo, de várias questões que ficaram complicadas com a deforma laboral de 2017, isso é um tema recorrente, professora Taual Paquim, nas nossas aulas, porque houve uma grande perda ao direito do trabalho brasileiro com a Lei 13.467, que alterou mais de 100 artigos da CLT, e a Lei 13.429, que ampliou a terceirização, liberou geral, digamos assim, a terceirização, isso trouxe inúmeras consequências desfavoráveis à classe trabalhadora, aliás, na deforma laboral brasileira do ano 2017, nenhuma alteração foi positiva para a classe trabalhadora, todas foram de retrocesso, quando nós temos uma cláusula pétria na nossa Constituição, que veda o retrocesso social. Mas não vou alongar aqui neste âmbito, porque não é o foco da nossa aula, o foco da nossa aula é trazer aqui luzes sobre este importante instrumento do Mercosul, agora elastecido com a Bolívia, ingressando nesta união de países países aqui do Sul, e que pode dar, portanto, várias ideias para profissionais do direito e também sindicalistas e pessoas que têm afinidade aqui com a área trabalhista, para a prática trabalhista. Pois bem, eu apresento aqui nosso querido professor Atahualpa, Atahualpa Blanchet, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde coordena o Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial e Trabalho da Cátedra Oscar Sala, também integra o Observatório do Futuro do Trabalho da PUC de São Paulo, atualmente exerce a função de especialista em novas tecnologias do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, e é consultor em inteligência artificial do escritório da Unesco para a América Latina e Caribe, colunista do site da presidência do G20 e do Equal Times. Foi secretário da Comissão de Trabalho e Políticas de Emprego do Parlamento do Mercosul por seis anos, de 2018 a 2024, e participou da negociação de instrumentos internacionais, como a Declaração do Centenário da OIT sobre o Futuro do Trabalho, também a Convenção 190 contra a Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, e da própria Declaração Sociolaboral do Mercosul, portanto temos aqui uma autoridade no assunto hoje. Prestou consultorias para a Organização Internacional do Trabalho, Confederação Sindical das Américas e para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Trabalhou nos governos Lula e Dilma, passando pelos Ministérios da Justiça e do Trabalho. Foi ainda chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República do Brasil. Professor Atahualpa, doblechapa, Brasil-Uruguaios, seja muito bem-vindo, querido Atahualpa, nosso amigo, bem-vindo ao Instituto Lula, e a palavra é tua, professor. Muito obrigado, professor Marcelo Ambroso. Quero agradecer essa oportunidade, agradecer na pessoa do professor Marcelo, mas também institucionalmente ao Instituto Lula, e celebrar, acima de tudo, essa iniciativa da realização de um curso para abordar todos esses temas dentro do marco dos direitos humanos. Acho que o professor Marcelo já, na sua fala introdutória, ele já conseguiu adiantar inúmeros aspectos que talvez eu não tenha a capacidade de síntese para poder escrever de uma maneira tão clara, com relação à importância que existe entre a aplicação de um instrumento regional pensado dentro do marco dos direitos humanos. Então, esse diálogo necessário, nós acabamos muitas vezes no âmbito do direito segmentando as disciplinas jurídicas, quando, na verdade, nós temos que fazer um esforço de conseguir enxergar de forma sistemática e contextualizada as dinâmicas que se relacionam ao nosso dia a dia, ao fim e ao cabo. Então, agradecer justamente, falando sobre o âmbito de aplicação, os diferentes temas, eu acredito que a gente poderia aqui passar uma hora falando só de um capítulo da Declaração Sociolaboral do Mercosul. Só um desses pontos, como, por exemplo, negociação coletiva, liberdade sindical, direito de greve, já daria para a gente ficar aqui uma noite, ou daria para fazer um curso só sobre esse tema. Então, eu quero celebrar essa oportunidade, agradecer muito essa possibilidade de estar aqui no Instituto Lula, participando com vocês, abrindo esse canal de diálogo, acima de tudo, para que nós possamos continuar, além dessa atividade aqui, nessa construção, que é uma construção, como bem colocou também o professor Marcelo D'Ambrosio, de uma rede que deve envolver não só aquelas e aqueles que estão interessados em debater esses temas no âmbito jurídico, ou mesmo no âmbito das ciências sociais, mas também voltado para o ativismo, no âmbito judicial, no âmbito do movimento, de trabalhadoras e trabalhadores, e também de todas e todos aqueles interessados em conhecer um pouco melhor a forma como se aplicam e se constroem também esses documentos. Eu venho aqui um pouco para conversar com vocês sobre a Declaração Sociolaboral do Mercosul, tentar analisar em diferentes dimensões o que esse documento representa para o processo de integração regional do Mercosul, fazendo uma breve análise histórica para entender um pouco como é que chegamos a um documento, qual é a natureza dele, os principais pontos abordados e como se deu esse processo de negociação que, ao fim e ao cabo, faz com que nós tenhamos um instrumento que precisa ser divulgado. Como falou o professor Marcelo, quer dizer, nós precisamos fazer com que esses documentos, esses instrumentos, passem a ser melhor conhecidos. Então existe um esforço também, não só de produção de conhecimento, mas também um esforço no âmbito comunicacional, um esforço também de articulação política, de fazer com que um documento como esse passe a integrar o vocabulário das pessoas, não só daqueles que são especialistas no tema. Eu acho que esse é um desafio do processo de integração do Mercosul como um todo, que acaba também se replicando quando nós falamos dos instrumentos que constroem o processo de integração. Então, antes de mais nada, dizer que o processo de integração regional ele é muito maior e muito mais amplo, isso vocês sabem, do que um processo de relações meramente comerciais. Então o Mercosul, como bloco regional, ele surge com uma ideia de integração regional por meio das relações comerciais, mas ele vai se desenvolvendo. Claro que com momentos de maiores avanços, momentos de estagnação e alguns até mesmo de retrocesso. E a gente vem percebendo isso, no processo de construção do processo de integração do Mercosul, alguns avanços no âmbito institucional, com relação aos instrumentos aprovados, mas também, às vezes, momentos em que parece que as coisas não andam. E não é diferente também no caso da declaração sociolaboral que nós vamos... Bom, então, inicialmente, antes de mais nada, é destacar que essa declaração, nós chamamos também de DSL, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, ela tem uma versão nova, agora de 2015, e uma primeira versão que foi promulgada no ano de 1998. Então, nós estamos falando de um documento que é um documento evolutivo, um documento que, nas suas duas versões, foi evoluindo. E, depois nós vamos chegar lá também, tem a possibilidade de avançar ainda mais. Acho que, no final, o meu objetivo aqui é poder falar um pouco também o que a gente pode fazer para que esse instrumento seja mais eficaz e para que possa abarcar temas também de atualidade. Então, como vocês sabem bem, o processo de integração do Mercosul, ele se inicia com o tratado, oficialmente, com o tratado de Assunção, de 1991, e com a assinatura, por parte dos presidentes, desse tratado fundacional, que é o nosso bloco regional, que agora, como o professor Marcelo também comentou, vem ampliando a quantidade de países que fazem parte do bloco. E, três meses depois da assinatura desse tratado de Assunção, houve a primeira reunião de ministros do trabalho do Mercosul. E é importante salientar isso, porque, a partir disso, a gente começa a desenvolver, o bloco regional passa a desenvolver uma dimensão de interpretação sistemática do próprio tratado de Assunção. E, a partir desse momento, se verifica que é necessário criar uma série de instâncias institucionais para poder trabalhar os diferentes temas, as diferentes dimensões da integração regional. Então, dentre elas, para além da já citada dimensão comercial do processo de integração, também tem espaços de diálogo e de construção entre os países, nas áreas de educação, nas áreas de saúde, dentre outras, e não é diferente no caso do mundo do trabalho. Então, durante os anos 90, existe um processo de construção desses espaços. E o primeiro espaço criado de diálogo regional para temas atinentes ao mundo do trabalho foi um chamado subgrupo de trabalho. Subgrupo de trabalho que a gente chama de SGT, dentro do Mercosul. E, na época, era o SGT 11. Ou seja, uma série de subgrupos foram criados para tratar dos mais diferentes temas. Depois, esse subgrupo de trabalho 11 se tornou o subgrupo de trabalho 10. Subgrupo integrado pelas pastas, pelos ministros e os representantes das áreas técnicas dos ministérios do trabalho dos países aqui da nossa região. Aí, mais chegando mais um pouco mais para o final da década de 1990, se percebeu que era necessário abrir o diapasão para que houvesse a participação de atores sociais também nesse processo de construção. E aí a gente vem, não somente no âmbito do mundo do trabalho, mas também se criam outras instâncias de participação, outros foros de participação social e cidadã no âmbito do Mercosul. E, por volta de 1997, mais ou menos, 96, 97, existe uma instituição chamada a Coordenadora Regional, Coordenadora de Centrais Sindicais do Cono Sur, elaborou uma minuta de uma carta de direitos, ou seja, era necessário, considerado necessário por parte das centrais sindicais aqui da nossa região, que o bloco tivesse um documento, um documento fundacional, uma carta de direitos pensada desde a perspectiva dos trabalhadores, mas também desde a perspectiva regional, uma carta de direitos. Em função disso, esse subgrupo de trabalho, esse SGT-10, ele criou um grupo ad hoc, um grupo ad hoc, que era um grupo tripartite, ou seja, no mundo do trabalho ele fala do tripartismo, que é um conceito que busca integrar não só governos, mas também representantes de trabalhadoras e trabalhadores e representantes de empregadores para poder fazer uma construção conjunta e uma negociação envolvendo esses diferentes atores até para que o que sai dessa negociação tenha maior legitimidade e também maior eficácia pelo menos dentro do possível, não é, professor? Sabe que às vezes a gente acaba construindo os documentos e os documentos eles não têm depois seguimento em função inclusive das ações ou omissões de atores que ajudaram a construir aqueles documentos, que é muito comum acontecer quando há mudanças de governo, mas também por outros tipos de interesse. Eu estou fazendo esse apanhado histórico aqui para vocês entenderem como foi que surgiu a declaração sociolaboral do Mercosul. A declaração sociolaboral do Mercosul ela se tornou uma declaração justamente quando houve o entendimento por parte dos governos da época de que além de uma carta seria interessante dar o formato de declaração. E em função disso que em 1998 no Rio de Janeiro se aprovou então a primeira versão da declaração sociolaboral do Mercosul um dos principais instrumentos do bloco regional um dos principais instrumentos que norteia as relações sociais no processo de integração do chamado Mercosul social ou seja essa dimensão cidadã de construção da integração por meio da garantia de direitos e por meio da incorporação também nesse processo de integração de outros atores para além dos atores estatais então é fundamental a participação dos trabalhadores dos empregadores das confederações nesse processo de construção regional esse entendimento veio acalhar justamente com substanciado num instrumento e bom depois de 98 acho que é importante a gente situar o que aconteceu alguns anos depois a depender da idade de muitos que estão aqui acompanhando é importante a gente destacar que lá por volta do ano já nessa época teve início uma crise econômica que começou nos tigres asiáticos depois foi o México e aqui na nossa região acometeu muito fortemente a Argentina a Argentina entrou num processo de recessão econômica de desemprego e de crise institucional que acabou também impactando não só o próprio país mas também toda a nossa região inclusive o Uruguai até hoje as pessoas aqui em Montevideo elas lembram muito fortemente de todo esse processo e o desemprego o crescimento enorme dos índices de desemprego e também de informalidade que é uma outra questão uma dimensão que até hoje nós estamos lutando fortemente porque a informalidade ela leva a uma série de outras circunstâncias de violação de direitos humanos não só de direitos trabalhistas mas acima de tudo de direitos humanos então em função disso a preocupação era como construir políticas públicas para minimizar os impactos da crise e poder alavancar o emprego reduzir a informalidade e melhorar a dignidade das trabalhadoras e trabalhadores então em função disso lá pelos idos de 2004 um pouco já saindo um pouco da esteira dessa crise o Brasil já estava com o governo do presidente Lula se criou a estratégia Mercosul do crescimento do emprego ENCE EMCE essa estratégia Mercosul do crescimento do emprego e se criou também um grupo que era o GANEMPLE que era um grupo de alto nível dos ministros do trabalho para poder medidas integradas no âmbito regional e medidas anticíclicas no âmbito econômico com políticas creditícias no sentido de poder fomentar o emprego e o crescimento poder reverter essa onda recessiva da crise do início dos anos 2000 e aí foi que se percebeu dizer puxa essa declaração sociolaboral do Mercosul ela precisa ser mais aplicada ela precisa servir como um instrumento norteador das políticas públicas voltadas para a construção da dignidade dos trabalhadores e em função disso se perdeu entre aspas praticamente uma década buscando sair falando como região da crise gerada no início dos anos 2000 e o Brasil o Brasil naquela época com um governo pujante um governo reduzindo cada vez mais os índices de desemprego gerando desenvolvimento econômico desenvolvimento humano os investimentos aquela época do primeiro e segundo governo do presidente Lula que eu tive a oportunidade de acompanhar aí no Brasil e a gente tem lembranças desse período e foi muito muito importante a liderança do Brasil para a construção dessa consertação regional em busca de a aplicação desses instrumentos bom isso aqui é que acontece essa declaração sociolaboral do Mercosul além do rol de direitos fundamentais que foram elencados aqui no início da apresentação por parte do professor Marcelo ele faz referência a uma série de documentos que são documentos fundamentais e que dialogam diretamente com o chamado direito internacional dos direitos humanos dentre eles a própria declaração universal de 1948 os pactos das nações unidas de 1966 e outros instrumentos também que foram desenvolvidos pela própria organização internacional do trabalho e aí nós temos um debate um diálogo já de longa data que eu vou entrar um pouco mais adiante que é sobre como é que se aplicam os tratados internacionais de direitos humanos no âmbito do ordenamento jurídico interno dos países de que maneira se dá a aplicação desses tratados internacionais quando a gente está falando de uma declaração sociolaboral mas estamos falando de um instrumento internacional de direitos humanos que embora formalmente não tenha caráter vinculante ele é um documento internacional que reforça o âmbito de aplicação dos direitos fundamentais dos direitos humanos que fazem parte do catálogo constitucional então quando a gente fala de direitos humanos é importante a gente destacar que existem diferentes dimensões de proteção e essas diferentes dimensões de proteção elas estão dentro de uma consonância uma consonância principiológica ou uma consonância axiológica o pessoal gosta de falar no direito então esse âmbito de proteção havendo um instrumento no âmbito das nações unidas um instrumento de garantia de direito no âmbito do bloco regional o catálogo de direitos constitucionalmente assegurados na constituição e as legislações e assim é que nós trabalhamos com base na interpretação sistemática dentro de uma hermenêutica de proteção de direitos humanos então para isso é importante estabelecer medidas para que isso ocorra na prática eu havia já falado em outro momento com o professor Marcelo D'Ambroso justamente que eu sou filiado à teoria crítica dos direitos humanos inclusive nós temos também uma coincidência de formação nesse tema de direitos humanos na Universidade de Pablo de Olavide em que não adianta ter uma declaração não adianta ter um instrumento perfeito que garante direitos se esse documento não é aplicado se esse documento não é conhecido se nós não criamos mecanismos para que aquilo realmente se torne que aliás que haja incidência na vida das pessoas então eu participei justamente do processo de revisão que eu vou falar um pouco agora dele mas ao mesmo tempo até hoje estou falando de 2015 e nós estamos em 2024 quase 2025 tenho me dedicado a procurar essa declaração nas ruas tenho me dedicado a procurar a aplicação de uma declaração de direitos no chão de uma fábrica quando a gente vê que existe uma aplicação da declaração para reintegrar uma mulher grávida que foi demitida que estava trabalhando de forma informal como aconteceu na Argentina eu já tive a oportunidade de ter contato de ver uma sentença em que é aplicada uma mulher grávida e reintegrada eu tive uma oportunidade de ver uma sentença que aplica a declaração sociolaboral do México-Sul num caso de assédio que combina a declaração sociolaboral com uma convenção da OIT que combate a violência e o assédio no mundo do trabalho que é a convenção 190 que foi promulgada no ano de 2019 que ainda há muitos países que precisam ratificar essa declaração e eu vi uma sentença aplicada eu não vou falar aqui o nome do do colega que aplicou que fez isso o professor Marcelo D'Ambroso eu conheci o professor Marcelo D'Ambroso pesquisando de que forma a declaração sociolaboral era aplicada é uma coincidência que eu estava comentando agora há pouco quer dizer e o que nos causa também curiosidade muitas vezes é que quando se criam esses instrumentos nós não temos absoluto controle de como ele vai ser aplicado nós acreditamos muitas vezes que eles vão ser utilizados para criar planos nacionais para que os ministérios possam se embasar e a aplicação judicial atualmente acaba sendo o caminho mais o caminho mais eficaz talvez neste momento de aplicação desse instrumento como disse para vocês a declaração ela tem um mecanismo como outros instrumentos internacionais tem eu acho que é importante o pessoal também que gosta de direito internacional observar geralmente na parte final dos documentos dos instrumentos protetivos de direitos tem um mecanismo de segmento que é a maneira como vai se monitorar a aplicação daquele instrumento durante quanto tempo vai se revisar aquele texto e a declaração sociolaboral do Mercosul ela tem um mecanismo de revisão a cada seis anos então vejam bem a primeira declaração 1998 logo a primeira revisão já poderia ser feita poderia ter sido feita no ano de 2004 que ano que foi a revisão a versão revisada da declaração 2015 então assim foi muito tempo depois em função de todo esse contexto que eu comentei para vocês e como foi dito aqui é uma declaração que aborda uma série de direitos fundamentais aplicados ao mundo do trabalho mas eu vou entrar um pouco agora na declaração de 2015 que é a declaração vigente que o professor Marcelo colocou agora aqui no chat e contar um pouco da minha experiência também pessoal com relação a essa declaração eu participei desse processo de de revisão da declaração e não só acompanhei participei da negociação mas eu tive que sistematizar o texto dela tive que trabalhar dentro das diferentes propostas então quando se abriu a possibilidade de revisar esse documento que começou esse processo levou oito anos até a gente conseguir terminar a revisão da declaração sociolaboral e aí foi justamente feita por uma ambiência criada pela declaração de 98 que é importante salientar isso a declaração de 98 ela cria uma comissão que é a comissão sociolaboral do Mercosul que é uma comissão tripartite integrada por governos integrada pelas centrais sindicais e também pelas entidades representantes dos empregadores então vocês imaginem uma 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 delegação nossa delegação nacional que é formada por governo trabalhador e empregador sendo que muitas vezes o empregador tem uma visão que não é a mesma visão do trabalhador do mesmo país mas que pode ter até mesmo do mesmo país mas às vezes ele não tem a mesma visão sobre o tema com relação a uma entidade de outro país então quando a gente tem cinco delegações nacionais que são tripartites na verdade é como se a gente tivesse quinze delegações cada uma a permutação para que nós possamos chegar a um consenso é um processo difícil porque o Mercosul pessoal trabalha com base no consenso as decisões tomadas no âmbito do Mercosul fora alguns casos onde há regimentalmente a possibilidade de se deliberar por meio de votação geralmente tudo é na base do consenso então um voto na verdade é um veto ou seja se alguém estiver contra aquele ponto aquele documento quiser fazer uma consulta aquele documento não avança aquele documento não sai do papel fica lá trancado até chegar num consenso então vocês imaginem o processo e a complexidade foi para poder chegar a um texto final poder aprovar um texto e aí eu vou rapidamente só indicar para vocês os temas que nós temos aqui como já falei o preâmbulo que faz menção aos principais pactos e tratados internacionais de direitos humanos no sistema das nações unidas no âmbito da OIT faz menção a declaração da Filadélfia faz menção também a declaração de princípios e direitos fundamentais no trabalho que é uma declaração da OIT de 1998 que define como princípios e direitos fundamentais no trabalho a questão da erradicação do trabalho escravo erradicação do trabalho infantil a questão da liberdade sindical e da negociação coletiva como direitos fundamentais a questão da não discriminação que aí entra todo um leque de direitos fundamentais vinculados à agenda do mundo do trabalho e da própria agenda também de trabalho decente e agora mais recentemente se fez uma emenda a essa declaração acrescentando também como direito princípio e direito fundamental do trabalho à saúde e segurança dos trabalhadores e isso é bem recente agora se não me falha a memória do ano 2022 eu acho é bem recente isso no âmbito da OIT então esses são princípios e direitos fundamentais aplicados no trabalho e essa declaração sociolaboral do Mercosul ela faz um link com todos esses instrumentos como um instrumento que reforça a aplicação dessas declarações no âmbito regional bom aí depois de determinadas definições ela vai justamente no artigo segundo dela falar sobre a questão do trabalho decente estabelecendo os pilares do trabalho decente como a questão de geração de empregos produtivos a questão do desenvolvimento de medidas de proteção social a questão do diálogo social do tripartismo justamente de consolidar a participação dos atores sociais e a questão do respeito difusão e aplicação dos princípios e direitos fundamentais que eu citei agora e aí depois já seguindo adiante na declaração para vocês terem uma ideia da dimensão de como funciona esse instrumento ele já entra com um tema novo com relação a declaração de 98 que é a questão da sustentabilidade no mundo do trabalho já entra buscando também se comunicar com o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável então justamente cria essa terminologia de empresas sustentáveis dos empregos a questão não entra especificamente nesse conceito mas entra na questão da chamada transição justa também depois tem o artigo quarto que fala sobre a questão da não discriminação no mundo do trabalho que é fundamental e aí nesse caso é importante que isso esteja destacado na declaração no princípio a questão da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres justamente essa questão até hoje desafiadora de poder reduzir as diferenças de gênero no âmbito laboral igualdade de oportunidades relacionadas a pessoas com deficiência para vocês verem que é um documento muito de direitos humanos a questão dos trabalhadores migrantes e fronteriços que foi um artigo que foi inserido nessa declaração de 2015 que não estava na de 1998 a questão da eliminação do trabalho escravo a questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil proteção ao trabalhador em todas as dimensões e a questão da jornada de trabalho que aqui no caso busca que não seja superior a oito horas nós estamos agora dialogando no âmbito do Mercosul sobre uma questão também de redução de jornada direito ao descanso férias os direitos fundamentais questão da remuneração da proteção contra demissão e aí entra o capítulo que mais gerou polêmica na declaração sociolaboral que é relacionada a questão do direito a negociação coletiva liberdade sindical e o direito a greve e até hoje nós estamos ainda debatendo o direito de greve quer dizer buscando reconhecer o direito de greve seja por meio de opinião consultiva 27 de 2021 da corte inteira americana agora foi para o tribunal internacional por parte da OIT para poder fazer com que seja reconhecido o direito de greve a declaração sociolaboral reconhece o direito de greve no artigo 18 e assim há outros artigos como de diálogo social a questão já entra mais na questão das políticas públicas de fomento ao emprego de proteção aos desempregados então é um documento que vale a pena ser lido eu não posso ler ele todo aqui porque senão eu vou gastar todo o tempo mas ele é um documento muito interessante e como o professor falou no início é importante que a gente considere esse documento aqui como um documento que possa ser aplicado no âmbito nacional como algo que possa reforçar o catálogo de direitos humanos e direitos fundamentais reconhecidos constitucionalmente por que isso? eu estou falando isso porque dentro do direito existe um conceito uma figura chamada antinomia o que é uma antinomia? é quando tem uma norma uma lei que diz uma coisa e tem uma outra norma uma outra lei que na aplicação às vezes vai diametralmente o oposto aquilo que então às vezes a gente tem um um tratado que diz uma coisa e uma lei que diz uma coisa completamente oposta àquilo que ele se comprometeu internacionalmente e o primeiro módulo deste curso pelo que acompanhei agora na fala introdutória do professor é exatamente o conflito de normas a reforma ou deforma ou como queiram chamar laboral de 2017 no Brasil isso seria um capítulo que eu poderia dar um testemunho sobre isso eu estava no Ministério do Trabalho na época do golpe na época em que foi em que tramitou eu sei até os nomes das pessoas que trabalharam inclusive dentro do Ministério do Trabalho para que fosse aprovada essa reforma foi apresentada pelo governo depois passou a toque de caixa pelas comissões depois disseram que viriam medidas provisórias para minimizar determinados impactos e efeitos uma vez mais falando das mulheres grávidas permite até mesmo que uma mulher grávida esteja exposta a substâncias tóxicas desde que um médico da empresa teste isso ficou cristalizado nessa reforma laboral de 2017 que vai totalmente de encontro a declaração sociolaboral do Mercosul e aí nós temos uma antinomia nós temos uma antinomia como é que pode no mesmo país vai ser signatário da declaração sociolaboral do Mercosul e ter uma uma reforma laboral como essa no país então o ativismo judicial ele é muito importante para fazer com que isso seja aplicado seja visibilizado e também o papel das centrais sindicais do movimento de trabalhadoras e trabalhadores dizer olha nós temos um instrumento aqui que ele tem que ser aplicado os advogados também podem aplicar utilizar essa declaração para garantir esses direitos e eu fiz uma pesquisa justamente que foi aí que eu encontrei essas essas sentenças falando justamente de que maneira os juízes vêm aplicando essa declaração no âmbito do Mercosul e a gente vem observando isso no Uruguai vem sendo aplicada na Argentina vem sendo aplicada no Brasil ainda precisa melhorar muito mas está evoluindo e no Paraguai também inclusive porque pela interpretação sistemática principalmente em países como a Argentina esse tipo de instrumento internacional ele passa a ter o status de norma constitucional no momento em que ele é firmado então ele tem que ser aplicado como tal isso aí é um debate longo eu debatia o status normativo dos tratados internacionais de direitos humanos antes da emenda constitucional 45 quer dizer que gerou o parágrafo terceiro do artigo 5º da constituição que mudou o mecanismo justamente para poder fazer o mesmo rito de emenda constitucional para poder internalizar um tratado internacional de direitos humanos e aí sim assegurar que formalmente ele tem o status de norma constitucional mas como fica por exemplo o patro-sojato da Costa Rica e aí se criou essa ideia de supra-legalidade para poder aplicar e fazer com que pelo menos tivesse essa mesma eficácia na época acompanhei esse debate isso já faz quase 20 anos mas é muito importante que a gente aplique esse documento bom vocês são melhores do que eu para fazer cálculos então no final da declaração sociolaboral estabelece novamente o prazo de seis anos para poder fazer uma revisão do texto se a última versão é de 2015 quer dizer que a partir de 2021 a gente já poderia iniciar um processo de revisão desse texto da declaração sociolaboral que pode incorporar elementos relacionados à questão da transição justa a questão dos impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho a questão da proteção dos trabalhadores de plataformas mas aí eu faço uma pergunta já para ir encerrando esse bloco será que o contexto hoje é favorável dentro do Mercosul para a gente fazer uma revisão desse instrumento ou como é que a gente lida no âmbito estratégico para que ela seja aplicada mas que a gente também não tenha retrocesso a gente depende muito do contexto regional dos governos que estão naquele momento qual é o grau de de sintonia que eles têm nessa visão protetiva de direitos será que hoje nós estaríamos num momento favorável para fazer isso então isso é uma pergunta que os sindicatos também se fazem por isso que demorou tanto tempo para revisar a primeira versão da declaração sociolaboral do Mercosul e eu não sei quanto tempo vai demorar para que ocorra novamente com a próxima eu vou abrir um pouco a palavra professor Marcelo com essa pergunta e aí depois a gente pode responder algumas perguntas por aqui obrigado nós que agradecemos querido professor Atalal para abrir a disposição e deixou aqui bastante ideias para a gente comentar e principio aqui pela tua pergunta eu creio que não é momento de rever nada no contexto que nós estamos vivenciando nos nossos países porque nós podemos ter retrocesso eu creio que a declaração como está está de bom tamanho e ajuda bastante nas antinomias como bem abordado por ti especialmente nesse exemplo que deste aí da deforma laboral brasileira que é também o exemplo agora da deforma laboral argentina que foi objeto da nossa aula temática passada onde nós temos a toda evidência um conflito entre aquilo que o estado brasileiro e o estado argentino se propuseram junto ao mercosul e junto à comunidade internacional e aquilo que está sendo positivado que é absolutamente diametralmente oposto a estes postulados da declaração sociolaboral do mercosul como bem disse professora Paulo Alpa nós bebemos da mesma fonte que é a escola de Sevilha a Universidade Pablo de la Villa onde vem lá a teoria crítica dos direitos humanos do professor Joaquim Herrera Flores e daí onde nós temos esta ideia aqui da efetivação dos direitos humanos então quando falamos é só uma declaração não é só uma declaração porque como características dos direitos humanos nós temos eles se interrelacionam então quando tem lá o postulado liberdade sindical eu vou encontrar na convenção 87 da OIT eu vou encontrar na convenção 98 da OIT eu vou encontrar no pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais eu vou encontrar no pacto internacional dos direitos civis e políticos eu vou encontrar a declaração universal dos direitos humanos eu vou encontrar na constituição da Argentina na constituição do Brasil e na constituição do Uruguai portanto como é que nós podemos dizer que é uma mera declaração não é uma mera declaração né ela positiva um direito humano que se interrelaciona com outros instrumentos e já tem esta positivação ou seja num contexto de reforço e amplitude né nós sempre temos esta leitura progressiva dos direitos humanos que é um princípio que rege os direitos humanos princípio da progressividade e como bem disse o professor Atahualpa o objetivo aqui da nossa conversa é também abordar a questão do diálogo das fontes né o Brasil tem aquela famosa frase a lei que pega e a lei que não pega né professor Atahualpa e é impressionante como uma lei de retrocesso social que foi a deforma laboral de 2017 pega e se aplica por mais que os postulados estejam contrários à Constituição ao Pidesc à Convenção Americana sobre Direitos Humanos à Declaração Sociolaboral do Mercosul né e a Declaração Sociolaboral do Mercosul uma aplicação assim bastante rara né sem falar nos outros instrumentos de direitos humanos aqui mencionados que também tem uma aplicação rara né parece que sempre se opta por um direito positivo de legalidade não do supra né do macro que é o mais importante que é o universal que é a base do nosso direito nesta universalidade que concentra a proteção dos direitos sociais que concentra a proteção dos direitos humanos mas eu tenho aí aí e quem nos acompanha aqui em tempo real pode formular as perguntas no chat por gentileza que eu passo ao professor enquanto a gente faz essa conversa e eu tenho algumas perguntas aqui algumas provocações professora Tauapa aproveitando aqui a nossa segunda parte por exemplo a deforma laboral ela comprometeu muito o movimento sindical brasileiro a mesma coisa nós estamos vendo com outras matizes né como abordado na aula temática anterior com o professor Mário Gamba corta na Argentina com a lei de bases é o ataque ao movimento sindical que degrada o sindicalismo até o ponto que nós tivemos uma queda vertiginosa da taxa de sindicalização no Brasil que veio lá de um 17 18% no ano 2016 e cai agora para nove ponto algo ou seja daqui a pouco nós vamos não vamos mais ter sindicatos né isso se deu porque há um fomento na deforma laboral de que as empresas tomem das pessoas trabalhadoras uma declaração de que não querem contribuir com a entidade sindical e aí nós vamos no artigo 16.3 da declaração sociolaboral que fala sobre liberdade sindical e diz o seguinte para que a gente tenha um exemplo prático né dessa antinomia os trabalhadores deverão gozar de adequada proteção contra todo ato de discriminação tendente a menos cabar a liberdade sindical com relação a seu emprego item 4 os estados parte deverão garantir aos trabalhadores a liberdade de filiação de não filiação e desfiliação sem que isto comprometa o ingresso em um emprego a continuidade ou a oportunidade de ascensão no mesmo a proteção contra demissões ou prejuízos por causa de sua filiação sindical ou de sua participação em atividades sindicais e quando a pessoa ao ser admitida em um emprego recebe uma carta muitas vezes feita pela contadoria da empresa ou pela assessoria jurídica de não desconto salarial da contribuição sindical se subentende que ou subscreve aquela carta ou não receberá a vaga de emprego então me parece clara a indução e isso está positivado na lei 13 467 que alterou a CLT um absurdo normalmente contrário à convenção 87 ao PIDESC e aqui uma contrariedade frontal à declaração sócio-laboral do Mercosul que no particular amplia o conteúdo do PIDESC e da própria convenção 87 esclarecendo que isso não pode ser feito e mesmo assim se acaba na maioria das vezes validando este tipo de conduta então coloco aqui professor que recurso tem as pessoas trabalhadoras e sindicatos e sindicalistas quando há violação da declaração sócio-laboral do Mercosul isto no âmbito do Mercosul existe um mecanismo de seguimento onde se possa denunciar ou temos de apelar diretamente ao poder judiciário dos países segundo vamos adiante no artigo 17 nós temos o direito de negociação coletiva no serviço público que até o presente momento não está implementado no Brasil direito de negociar e celebrar convenções e acordos coletivos inclusive as do setor público direito das organizações representativas de pessoas trabalhadoras e isso até o presente momento não está implementado no Brasil uma outra provocação aqui também é o professor Atal Alpa o artigo 20.2 nos fala diretamente do tripartismo remetendo a convenção 144 da OIT ou seja o diálogo social o que é o diálogo social nós temos lá representantes de empregadores e representantes de pessoas trabalhadoras para criar normas para criar condições sociais favoráveis a classe trabalhadora e aí nós temos como bem disse o professor Atal Alpa uma lei feita a toque de caixa em sete meses que é a lei 13.467 a deforma laboral e a lei 13.429 que ampliou a terceirização onde não houve diálogo social o que nós podemos fazer a respeito no âmbito do Mercosul então são essas provocações aqui querido professor Atal Alpa que eu te faço aí para a gente concluir a nossa conversa de hoje bom primeiro agradecer pelos comentários e realmente a pergunta muito boa porque a declaração sociolaboral do Mercosul ela estabelece também um mecanismo de construção de memórias que é um dos mecanismos de segmento e de monitoramento da implementação do instrumento por parte da própria comissão sociolaboral do Mercosul que a construiu e que ao mesmo tempo tem a possibilidade de monitorar a sua aplicação o que acontece no momento em que os atores sociais principalmente os sindicatos são enfraquecidos eles também acabam se enfraquecendo com relação a participação nessas ambiências internacionais e isso não acontece só com relação a participação do movimento sindical na comissão sociolaboral do Mercosul então isso acontece também em outras ambiências tripartites e não acontece só no Brasil acontece em outros lugares também então é importante deixar muito claro deixar muito claro que o enfraquecimento do movimento sindical ele tem uma série de consequências mas ao mesmo tempo é importante também salientar que essa agenda que foi consubstanciada por meio dessa deforma laboral brasileira que agora se aplica na Argentina ela é uma receita existe uma engenharia não só no âmbito material mas também no âmbito institucional os mecanismos de funcionamento do capital fazer prevalecer a precarização das relações de trabalho então na verdade isso não é produto de uma ou duas cabeças aí tem toda uma agenda tem toda uma dinâmica uma engenharia de pessoas que estudam que sabem quais são os efeitos de cada um daqueles 100 artigos que o professor Marcelo citou que foram alterados ou que foram suprimidos ou que foram acrescentados na legislação que tem um princípio básico enfraquecimento do movimento sindical a questão da prevalência do negociado sobre o legislado numa dinâmica em que existe uma hipossuficiência tremenda do trabalhador com relação ao empregador e assim é que essas memórias que eu citei da comissão sociolaboral do Mercosul praticamente não andaram ao longo dos últimos anos quer dizer essa declaração no âmbito da instância que a construiu com relação a questão do seu monitoramento de aplicação não teve avanço ao longo dos últimos anos então eu devolvo a pergunta com outra pergunta mas também respondendo quer dizer é possível que dentro do Mercosul se possa avançar no momento em que um dos pilares da participação social que são os sindicatos são duramente atacados como é como que vai se fazer isso dentro do poder do Mercosul então a resposta a sua pergunta professora é a opção B nesse momento ou seja vai ter que se buscar a aplicação dentro do território nacional os advogados que trabalham no direito coletivo do trabalho que trabalham junto aos sindicatos ou que trabalham com os advogados trabalhistas tem que se apropriar desse instrumento no âmbito do poder judiciário é preciso que isso seja debatido que haja decisões que apliquem a declaração sociolaboral e no âmbito da formação jurídica é importante também que se fale que existe essa declaração no momento que tem um estudante um banco de uma universidade e que ele tem que saber que existe também na verdade isso aí também é uma questão de cultura e de conhecimento jurídico que nós temos que buscar internacionalizar também a perspectiva do direito na formação jurídica isso muitas vezes acontece no âmbito de pós-graduação ou quando a pessoa já está trabalhando então também existe uma questão de cultura jurídica que entra dentro dessa questão e é claro que também está relacionada a questão do acesso à educação que é o fim ao cabo eu por exemplo na minha graduação não vou lhe falar quanto tempo faz mas na minha época eu tive dentro da grade curricular eram três cadeiras de direito constitucional e eram cinco cadeiras de direito comercial então que tipo de operador jurídico está se buscando construir quando a formação prioriza o direito comercial em detrimento do direito constitucional então para se fazer uma cadeira de direito internacional tem uma disciplina optativa ou algo residual com uma carga horária mínima então existe também toda essa questão então a formação dos advogados a formação dos juízes isso também interfere e a questão também da cultura de direitos que aí é um problema também de cunho educacional cultural porque a pessoa tem que conhecer os seus direitos para poder reivindicá-los para poder fazer o que eles tenham validade se a pessoa não sabe que aquele direito existe ela não vai reivindicar aquele direito então é complexo professor para a gente poder evoluir nesse quesito agora eu acredito muito no ativismo judicial eu acredito no agir comunicativo eu acredito que nós temos que escrever sobre o assunto publicar artigos realizar atividades como esta aqui do Instituto Lula para divulgar colocar essas declarações nos discursos das autoridades dos ministros dos juízes dos desembargadores dos advogados nós estamos fazendo um esforço parecido agora com uma outra declaração aprovada agora no final do ano passado sobre princípios de direitos humanos aplicados à inteligência artificial que é a área que eu estou trabalhando agora um pouco mais mais profundidade agora fazendo esse trabalho de mostrar a declaração de falar que ela existe nós temos esse trabalho então ainda estamos com esse desafio dez anos depois quase dessa última versão da declaração sociolaboral buscando fazer com que ela tenha difusão eu acho que nesse aspecto é fundamental e por isso mais uma vez eu quero celebrar essa oportunidade aqui de que as pessoas possam entrar por exemplo no Instagram do Instituto Lula e ver a palavra declaração sociolaboral e procurar saber mais sobre o assunto e vir aqui no curso participar dessa iniciativa e por isso eu quero felicitar e celebrar essa oportunidade porque é justamente esse o caminho nós devemos traçar para poder fazer com que esse tipo de documento tenha mais efetividade para poder como volto a dizer ser um elemento transformador porque se não fica ali fica ali para quem quiser ler mas nós temos essa missão e essa essa responsabilidade de aplicar então também quero dar os parabéns ao professor Marcelo porque como falei eu o conheci justamente por meio de uma decisão proferida por ele de reparação a um caso de assédio no mundo no ambiente de trabalho aplicando essa declaração e houve uma pergunta aqui no chat sobre participação de mulheres e sim inclusive muitas das pessoas das representantes que participaram no âmbito da comissão sociolaboral do Médico Sul em todas as áreas não só movimento sindical mas também governo e também no âmbito dos empregadores boa parte eram colegas mulheres que participaram e inclusive entrou como um dos artigos da declaração a busca para igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no mundo do trabalho eu fico aberto aqui para mais perguntas mais comentários obrigado nós que agradecemos professora Taualba eu creio que é um momento delicado aqui no âmbito dos nossos países quando temos parlamentos extremamente reacionários às a proteção social aos direitos sociais e eu creio que o Parla Sur que o professor Atalalba assessorou tem esse contexto também poderia explicar um pouquinho como é que está o Parla Sur para esse contexto de uma eventual revisão aqui da declaração sociolaboral do Mercosul e me fez lembrar aqui professora Atalalba que 2015 foi o ano imediato ao golpe de 2016 não temos casualidades a revisão da declaração sociolaboral do Mercosul com essa ampliação que foi excelente ocorre em 2015 2016 o Brasil tem o golpe cívico-mediático que derruba a presidenta Dilma que foi signatária desse documento e aí nós temos toda a dinâmica que acontece no Brasil depois com a deforma laboral os sucessivos governos que vieram de Bolsonaro que ampliaram a crítica aos sindicatos ao movimento sindical e deram maior amplitude para a proteção de empresas e não das pessoas trabalhadoras e que dificulta sobremaneira esta revisão porque isso ainda permanece refletindo aqui no parlamento brasileiro pelo que tivemos na aula passada também no parlamento argentino dificulta a revisão seja da deforma para que possamos adequar a CLT a constituição a constituição e as convenções da OIT a declaração sociolaboral do Mercosul e a todos os demais tratados de direitos humanos com os quais o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional ou seja reverter um grave dano social que foi produzido em 2017 no imediato pós-golpe e vejo que a mesma situação hoje ocorre na Argentina e daqui a pouco podemos ter essa situação ocorrendo em algum outro país seja do Mercosul ou aqui da América Latina então é um momento bastante delicado e complicado e como bem lembra o professor Atal para plano B fazer valer a declaração sociolaboral no poder judiciário dos países que ratificaram este documento enquanto não há essa condição aqui para aprimorar o documento porque nós vivemos um tempo aqui de um capitalismo selvagem regressivo que não se importa mais com questões democráticas onde já temos inteligências artificiais ou bots que fazem curtidas que fazem comentários e colocam em pauta coisas que não estariam em pauta na sociedade ou que criam consenso sobre coisas que não existiria consenso são consensos artificiosos induzidos por quem tem poder econômico através de tecnologia mediática então são momentos complicados e aí entra muito importante o que o professor menciona aqui os princípios sobre direitos humanos aplicados às inteligências artificiais que pode ser aula temática do nosso próximo semestre ano que vem professor Atalapa já lanço aqui o convite aqui para nós abordarmos esse importante tema futuramente enfim é o que temos aqui mas eu creio que falar sobre a declaração sociolaboral do Mercosul e apontar as antinomias com as deformas laborais seja brasileira seja argentina é vital para a educação de direitos humanos para a formação jurídica para a formação sindical como disse o professor Atalapa existe o capitalismo acadêmico universidades hoje e cursos de pós-graduação que se dedicam ao direito empresarial ou tudo aquilo que for útil ao capitalismo às empresas então lançar um curso sobre direitos humanos hoje como pós-graduação tem uma grande dificuldade e eu fui convidado a ser professor aqui de uma pós-graduação que ia ser lançada em direitos humanos e não foi lançada porque não teve público isso é capitalismo acadêmico quer dizer as universidades tem que sobreviver não conseguem lançar um curso onde não haja interesse porque as pessoas se dedicam cada vez mais àquilo que vão refletir em retorno monetário e direitos humanos não é a pauta nesse sentido lamentavelmente lamentavelmente para retorno monetário nesse momento mas é a pauta para a reversão da desproteção social promovida por este capitalismo selvagem te devolvo a palavra professor Atualpa para as considerações finais muito obrigado professor Marcelo quero agradecer mais uma vez essa oportunidade agradecer o Instituto Lula também felicitar o curso agradecer a todas e todos os colegas que estão aqui hoje acompanhando essa atividade seja de forma sincrônica ou assincrônica e dizer que olha eu acho que nós temos que começar a pensar coletivamente na possibilidade que sabe não agora mas quando houver um contexto favorável para tanto em fazer uma contra-reforma laboral não sei se seria essa a melhor terminologia mas nós temos que ficar muito atentos a um fenômeno que ocorreu na Espanha há poucos anos em que houve uma consertação por parte do parlamento com outros atores sociais inclusive com os próprios empregadores com determinados empregadores dizer olha tem determinados aspectos que não dá e também não dá para confiar no bom senso infelizmente nós temos que regular algumas atividades eu tive uma oportunidade de conversar com um representante da UGT que é uma central sindical da Espanha que eles têm feito uma série de iniciativas muito interessantes de aproximação com os poderes legislativos justamente para poder tem coisa que não dá vamos regular o trabalho de plataformas vamos regular vamos garantir o direito à desconexão para a pessoa não ter que responder um WhatsApp às 10 horas da noite às vezes ou no fim de semana que seja um direito é fundamental esse diálogo esse debate que nós possamos ter no horizonte a possibilidade de construir um movimento de de retroceder o retrocesso de pegar todo esse retrocesso da reforma trabalhista de 2017 e dizer não nós temos que mudar isso mas para isso é necessário que nós tenhamos dentro do poder legislativo determinadas consertações e maiorias que permitam esse tipo nós tínhamos já tínhamos criado um grupo professor entre alguns juristas pensando a depender de como ficasse configurado o parlamento brasileiro de fazer uma proposta há estudos já identificando as inúmeras inconstitucionalidades dessa legislação de 2017 e eu também estava apontando justamente a antinomia com a declaração social laboral como mais um elemento e aí eu de novo será que nós temos ambiente dentro do parlamento brasileiro para isso para poder fazer essa contra-reforma laboral em algum momento a gente vai poder ter de repente mas aí é preciso também entrar na questão política e com relação ao parlamento do Mercosul salientar que há uma proposta que está ali pairando é uma proposta de um parlamentar que já não está mais do parlamento regional que se chama Ricardo Canesi paraguaio em que ele propõe que a declaração social laboral se transforme em protocolo ou seja que ela seja internalizada formalmente para ter o caráter vinculante que talvez seja também um mecanismo de uma forma de fazer com que ela seja aplicada e que essa antinomia essas antinomias citadas aqui fiquem ainda mais latentes e que obriguem aí sim aos estados parte aqui busquem se ajustar ao protocolo é uma das propostas não sei isso aí volta e meia é pautado ou seja mudar o status da declaração revisar e acrescentar os direitos relacionados à questão dos impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho a questão das mudanças climáticas da saúde e segurança do trabalhador com relação à questão dos impactos dos eventos climáticos extremos e severos a questão do calor que agora é um tema que está bem em evidência e são coisas que a gente vai acompanhando nós temos esse trabalho diário esse trabalho sistemático volto a dizer um trabalho de muitos anos de 20 30 anos conheço algumas pessoas inclusive do movimento sindical que participaram da declaração de 98 e continuam lutando todo dia para que possa ser aplicado para que a gente possa então assim é isso como tinha aquela frase do Bertolt Brecht para finalizar essa participação aqui que é homens que lutam um dia e são bons homens que lutam muitos anos e são ótimos mas há os que lutam uma vida inteira e são os imprescindíveis então quem sabe a gente não possa algum dia receber e merecer essa consideração de ser imprescindível e por isso a gente tem que lutar a nossa vida inteira tá bom? Muito obrigado Obrigado mais uma vez professor Atalopa temos que lutar sempre então tivemos aqui uma exposição e uma conversa de alto nível com o professor Atalopa Blanchet diretamente de Montevideo Uruguai junto aqui ao nosso querido Instituto Lula no nosso curso sobre direitos humanos e direito do trabalho onde buscamos aqui uma nova perspectiva para o direito do trabalho que seja superadora destas destes retrocessos que tivemos aí na nossa legislação não é só Brasil Espanha teve Portugal teve Grécia teve Itália teve finalmente agora e lamentavelmente chega também na Argentina ou seja buscar aqui a superação de leis que são contrárias aos direitos humanos são contrárias à proteção social e que portanto não devem ser aplicadas como bem disse o professor Atalopa a antinomia ou seja elas estão em contrariedade em conflito com normas superiores que tratam de direitos universais que são os direitos humanos direitos humanos do trabalho como a liberdade sindical como a não discriminação como a limitação de jornada como ao salário digno quando falamos lá em salário mínimo vamos encontrar em todos os documentos inclusive na nossa constituição salário mínimo necessário para uma vida digna então nós temos que buscar a efetividade destes direitos universais que são fruto de conquistas a sangue suor e lágrimas literalmente da classe trabalhadora ao longo de séculos de luta social então professor mais uma vez obrigado pela participação brilhante esperamos contar de novo com a tua presença e muito obrigado a todas todos todos que nos assistiram seja agora de forma sincrônica ou que vão nos assistir posteriormente porque esta aula ficará gravada e depois será disponibilizada no canal do Instituto Lula no Youtube muito obrigado obrigado também querido Federico gestor de projetos aqui do Instituto Lula a Tainara também do Instituto Lula que nos acompanha pelo apoio e assistência boa noite boa noite pessoal obrigado pelo apresento muito obrigado do Instituto Lula do Instituto Lula do Instituto Lula E aí